Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é esteticista, é dono de clínicas de estética, você caiu no vídeo certo, porque nesse vídeo eu trouxe uma estratégia infalível, uma estratégia já validada de tráfego pago para clínicas de estética, tá? Então, se você é esteticista, fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo é pra você. E se você é um gestor de tráfego, tá? E quer aprender como fazer tráfego pra clínicas de estética, às vezes você tá querendo prospectar clientes desse ramo de estética, fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo é pra você também, beleza? Antes da gente ir pra tela do computador, pra eu mostrar pra vocês a estratégia na prática, eu vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo e também se inscrever nesse canal, que toda semana eu trago conteúdos de valor aqui pra ajudar você com tráfego pago e também com marketing digital. Vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o meu treinamento completo de tráfego pago, que é o Gestor Alta Performance, um treinamento completasso de tráfego pago, que vai ajudar você a ter muito mais resultados com tráfego pago. Se você tiver interesse em conhecer esse treinamento, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo. Beleza? Sem mais delongas, bora pro conteúdo! Bom pessoal, estamos aqui na estratégia de tráfego pago pra clínicas de estética. Então se você é esteticista, já fica até o final desse vídeo. E lembrando que se você é esteticista, você é dono de uma clínica de estética e quer contratar a gente pra prestar serviço de gestão de tráfego pra vocês, pra ajudar vocês a vender mais, é só clicar aqui no link que tá na descrição desse vídeo, tá? Pra contratar, pra marcar a sua reunião. Aí você vai marcar uma reunião que a gente vai conversar e vai ser um prazer pra gente ajudar vocês a vender mais através do tráfego pago e dos anúncios online. Beleza? Então o link tá na descrição desse vídeo. Bora continuar aqui. Então vamos começar com o orçamento, tá? Um orçamento recomendável aqui que a gente recomenda pra iniciar com tráfego pago pra clínica de estética é de R$ 1.500, tá? Uma verba que vai ser distribuída entre MetaAds e Google Ads, tá? Vamos distribuir entre dois canais de tráfego que é MetaAds, 70% dessa verba pra MetaAds que é Facebook e Instagram e 30% dessa verba pro Google Ads, tá? Vamos anunciar nos dois aqui pra essa estratégia, ok? Vamos começar com o objetivo. O nosso objetivo é lotar a sua agenda aí na sua clínica de estética. Lotar a tua agenda, fazer você vender muito mais aí na sua clínica de estética, beleza? Então esse é o nosso objetivo, tá? E agora vamos falar aqui sobre os canais de tráfego. Por onde que a gente vai anunciar, como que a gente vai fazer pra lotar a agenda aí da sua clínica de estética. Beleza, vamos começar aqui então. Google Ads e MetaAds. Essa é uma estratégia já validada, a gente já atendeu clínica de estética aqui e deu muito resultado com essa estratégia, tá? Com esses criativos. Na MetaAds a gente teve um pouco mais de resultado por causa das promoções. Mas nós não podemos dispensar em momento algum o Google Ads porque ela é uma fonte muito poderosa de clientes. Então a gente sempre aconselha a anunciar nos dois. Dependendo do seu orçamento a gente vai só pra MetaAds, tá? Que aqui deu um pouco mais de resultado, mas aqui também deu resultado. Mas na MetaAds foi um resultado muito bom que a gente conseguiu dar pro nosso cliente de estética com essa estratégia aqui, beleza? Então vamos começar pelo Google Ads, tá? Google Ads, tá? A gente vai trabalhar aqui, deixa eu fechar aqui. Trabalhar na rede de pesquisa, tá? Rede de pesquisa é direcionar tráfego pro site da clínica e pra região onde ela atende. Por exemplo, você tem uma clínica de estética em São Paulo e você atende em qual raio? A gente vai pegar e vai anunciar pra esse raio. Raio de atendimento da clínica e comprar as melhores palavras-chave fundo de funil pras pessoas que já estão em momento de compra, tá? Por exemplo, já estão em momento de compra, ok? Então a gente vai vir aqui no Google pesquisar por clínica de estética em Curitiba, por exemplo. Então em Curitiba aqui, já apareceu várias clínicas aqui, então olha o poder disso aqui. Então a gente vai ter que aparecer pras pessoas que estão buscando no Google também, tá? E um detalhe importante, que aqui nas copies, por exemplo, é fazer o básico bem feito, incluindo nos títulos e descrições a palavra-chave que foi ativada no anúncio. Por exemplo, clínica de estética em Curitiba. Então, se eu tô pesquisando clínica de estética em Curitiba, clínica de estética, eu vou clicar em um site, numa landing page, eu quero cair exatamente, ó, clínica de estética. Ó, essa landing page aqui e tal, que já tá olhando emagrecimento com, tá? Olha só, eu pesquisei, na verdade apareceu clínica de emagrecimento aqui. Clínica de estética em Curitiba, tá? Apareceu agora sim, tá? Então é basicamente arremeter aquilo que foi pesquisado no Google. Por exemplo, se eu clínica de estética em Curitiba, eu vou achar aqui, por exemplo, clínica de estética avançada, eu vou cair no site da empresa e tem que falar exatamente aquilo que eu estou buscando, tá? Pra ter uma índice de relevância maior aqui na nossa campanha do Google, tá? Então basicamente é fazer o básico bem feito, incluindo nos títulos e descrições as palavras-chave que vai ser ativada no anúncio, né? Exemplo, clínica de estética em Curitiba, é a mesma coisa aqui, ó. Já tem que ter o botão de WhatsApp, eu já ia comentar sobre isso aqui, ó, tá? Tem que ter o botão de WhatsApp, extensões de anúncio, tem que ter o botão de WhatsApp, porque aí já induz o paciente a marcar uma consulta, a conversar com vocês ali, ok? Então, aqui no Google Ads é fazer o básico bem feito, tá? Criar um anúncio super relevante aqui pra gente poder direcionar tráfego. E aqui na página de destino, tem que remeter aquilo que a pessoa pesquisou no Google, igual aquilo que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Igual esse site, tá? E também precisa ter o botão de WhatsApp, isso é fundamental. Você viu que eu entrei nessa página aqui, procurei clínica de estética em Curitiba e apareceu aqui, ó, um atendimento. Tem que ter um, isso aqui induz o cliente já a mandar mensagem pra você. Então, tem que ter um botão de WhatsApp aqui pra poder ter mais, é, esse botãozinho aqui, parece nada, mas ele aumenta muito a taxa de conversão aqui na sua clínica de estética, beleza? Então, tem que ter esse botãozinho aqui, ok? Vamos fechar aqui, copies, rede de pesquisa, tráfego no Google Ads é pra rede de pesquisa. As copies aqui é o fazer o básico bem feito, né? Incluindo nos títulos de inscrições, exemplo, clínica de estética em Curitiba, enfim. Enfatizar na descrição e título os diferenciais e características da clínica e do atendimento. Se você está com alguma promoção, por exemplo, de algum serviço da clínica, enfatizar isso também, bater bastante nessa promoção e usar extensões de anúncio e de fotos, por exemplo. Ó, a gente pesquisou, clínica de estética em Curitiba, ó, isso aqui é uma extensão de foto, tá? É uma extensão de foto que dá muito mais credibilidade. Porém, nos patrocinados, nos anúncios, você percebe que eles aparecem primeiro, não tem nenhuma extensão de foto aqui. Mas é usar pra dar mais credibilidade pro anúncio, beleza? Vamos agora aqui pra MetaAds, que é o canal que deu mais resultado pros nossos clientes aqui de tráfego pago. Então a gente vai usar campanhas aqui na MetaAds, que é Facebook e Instagram, tá? Não é só Meta, Facebook e Instagram, vamos usar os dois, tá? Vamos começar com campanha de mensagem pro WhatsApp e uma campanha de reconhecimento branding, campanha de reconhecimento de marca. Por quê? Porque nós entendemos aqui que as pessoas apresentam maior resistência a comprar daquelas que elas... de pessoas que elas não conhecem, de empresas que elas não conhecem. Então trabalhando campanha de mensagem com reconhecimento de marca pra pessoa te conhecer, fica muito mais fácil dela mandar mensagem e converter. Como é que vai ser essa campanha de reconhecimento de marca? Vai ser produção de conteúdo, envolvimento. Às vezes você responde uma caixinha no Instagram lá, quebrando alguma objeção. A gente vai usar esse vídeo pra poder usar na campanha de reconhecimento. Falando um pouco da empresa, da clínica, quem são vocês, onde vocês estão localizados, sempre ali no raio em que vocês atendem, beleza? Aqui, campanha de mensagem, pegando o raio que você atende, que a clínica de estética atende. Claro, direção do tráfego pro WhatsApp, pro seu time comercial realizar o agendamento desses pacientes, beleza? Aqui nos públicos, nós vamos trabalhar com públicos de interesse, ter beleza, estética, pele, etc. E gênero, somente mulheres e segmentar a idade. É claro que aqui, pode ser que tenha homem que procura esse serviço? Pode. Mas a maioria do público de estética é mulher. 99% é mulher. Então a gente sempre anuncia pra mulher aqui, então. Se o seu caso for um caso muito específico, tá, eu tenho meu público que é homem também. Aí a gente vai analisar isso também. Mas aqui é só segmentar o público mulher, porque é o público maior aqui do ramo de estética, ok? Aqui, vamos usar um público de lista de clientes. A gente sempre pergunta pra clínica, pro cliente que a gente vai atender, se ele tem lista de pacientes, lista de clientes. Pra gente fazer o famoso lookalike. Lookalike é onde a inteligência do Facebook vai buscar pessoas com comportamentos parecidos, aquelas pessoas que já compraram de você, pra você vender mais, beleza? Então, vamos pegar esse público e engajar com o teu Instagram nos dias 30, 60 e 90 dias. Isso daqui é a famosa campanha de remarketing. A gente vai perseguir aquelas pessoas que se engajaram com o teu Instagram, por algum motivo não seguiram o teu Instagram. A gente vai mostrar o anúncio pra elas de novo também, tá? Aqui, vamos pegar um público aberto na região selecionada ali, onde a sua clínica de estética atende, tá? Ah, vamos 5km da clínica, 2km da clínica, a gente vai definir isso junto com você, tá? Vamos começar agora aqui pros criativos, tá? Os criativos aqui, os criativos que a gente já usou e deu muito certo aqui nas campanhas de clínica pra clínica de estética é Imagem de antes e depois. Isso daqui tem que ter, tá? Imagem de antes e depois. Vídeo de atendimento mostrando resultados de paciente. Isso aqui também dá muito certo, gera uma conexão ali. Resultado, o que você gerou pro cliente que você pode gerar pra pessoa que tá vendo o anúncio que vai clicar no botão de WhatsApp pra ajudar uma consulta pra você. Olha o que te espera, cliente. Olha o que eu faço. Olha a transformação que eu causo nas vidas das pessoas e que eu vou causar na sua vida também, tá? É enfatizar isso nesse vídeo, ok? E fazer um vídeo tocando na dor. Exemplo, você já se olhou no espelho e não se sentiu bonita? Eu sei bem como você se sente. Aqui na nossa clínica, nós revigoramos a sua autoestima, realçando a beleza natural que há em você. Clique no botão em algum lugar desse vídeo e fale com a nossa equipe comercial. Enfim, isso aqui é um exemplo de vídeo tocando na dor e apresentando uma solução que dá muito certo também, que a gente já testou e deu muito certo, deu muita mensagem, muito agendamento. O cliente elogiou a gente aqui, foi muito legal fazer esse trabalho, tá? Aqui, focar nos procedimentos que mais vendem, tá? Então você vai focar quais são os procedimentos que você vende ali na sua clínica que dá mais, que mais vende. Pra gente anunciar pra esses segmentos e oferecer algum tipo de promoção. Ó, a gente tá com promoção pra esse procedimento, 50% off, válido até tal. Aqui a gente consegue trabalhar no gatilho da promoção e também no gatilho do preço e no gatilho da escassez. Pra gente trabalhar isso, isso dá muito certo também. Estamos selecionando 50 mulheres pra um procedimento, não sei o que, grátis. Enfim, a gente vai fazer uma promoção ali que dá muito certo também, beleza? Então, fazer promoções nos seus serviços que mais vendem por um tempo limitado, a gente consegue trabalhar com o gatilho do preço e da escassez. Então, dá muito certo também e trabalhar com esses criativos aqui, beleza? Então, basicamente, pessoal, a gente passou aqui pelo nosso orçamento, que a gente tá disponível pra anunciar, tá? A divisão desse orçamento aqui, né? A divisão do orçamento que a gente vai conseguir anunciar. O objetivo que a gente vai é que é lotar a sua agenda aí de pacientes. E aqui os canais de tráfego e como que a gente vai usar esses canais de tráfego pra poder fazer a sua clínica de estética vender muito aí, beleza? Então, basicamente, essa foi a estratégia de tráfego pago que eu trouxe pra vocês aqui pra ajudar a sua clínica de estética a vender muito mais. Pra contratar os nossos serviços de gestão de tráfego, é só clicar no botão abaixo e agendar a sua reunião. Vai ser um prazer pra nós ajudarmos vocês a venderem muito mais através da internet, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!